No sertão da Paraíba, Marcos Aurélio conta os detalhes pra gente. Pois não, Marcos? Lamentável, mais uma jovem perde a vida no sertão, né? Olá, Bruno Pereira. Bom dia a você e a todos que nos assistem através do Tribuna Livre. Na madrugada de hoje, por volta das duas horas, um grave acidente que ocorreu na BR-361, à altura do quilômetro 83, na cidade de Piancó, vitimou fatalmente um jovem de 25 anos após colidir em um cavalo. Após o acidente registrado, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência compareceu ao local para socorro à vítima. Chegando lá, encontrou, infelizmente, o jovem de 25 anos no meio da pista. O animal também veio a óbito caindo na lateral da via expressa, por onde o jovem conduzia sua motocicleta. Em seguida, a Polícia Rodoviária Federal compareceu ao local para a sinalização da via. Infelizmente, este é mais um acidente de trânsito em que um jovem perde a vida fatalmente. Não temos a informação se na área estava chovendo, mas é fato que mais uma vida veio a óbito no trânsito da Paraíba. Volto com você, Bruno Pereira, nos estúdios do Tribuna Livre. Marcos, pela tua participação conosco agora, na verdade, esse acidente foi com uma jovem, uma menina de 25 anos, muito conhecida no sertão da Paraíba, lá na cidade de Piancó. Inclusive, grande comoção na cidade agora. Eu tenho recebido aqui as informações. Fabrícia Macera, de 25 anos. Ela tinha 25 anos de idade, estava conduzindo a motocicleta, quando bateu, quando acabou batendo nesse animal e acabou morrendo vítima dos animais soltos lá na região do sertão da Paraíba. Lamentável essa situação. É com muita tristeza que a gente vê mais um acidente dessa maneira, envolvendo jovens mortos em motocicletas, com cavalos lá no sertão da Paraíba. São 7h35 agora, choveu muito ontem aqui em João.